Top Informativo Pesca Dinâmica Na semana passada nós apresentamos para vocês o nosso novo patrocinador Destro Macro Atacado, o maior atacadista do sul do Brasil E aqui no Destro Macro Atacado, todo comerciante sabe que encontra as melhores marcas do mercado Inclusive marcas próprias E hoje especificamente, como nós tínhamos falado, nós vamos falar desse produto Papel higiênico Folha Leve Para tanto, nós trouxemos o gerente de vendas, o Adalberto Que vai vender esse peixe, né Adalberto? Perfeitamente, você que é comerciante, pequeno, médio ou grande aqui do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul Nós apresentamos, para quem não conhece ainda, papel higiênico Folha Leve e Folha Dupla É um dos melhores do Brasil, com preços compatíveis e está disponível nas três versões Folha Dupla, Folha Simples com 4 e com 8 Não deixe de ter em sua loja, ofereça mais uma disponibilidade para o seu consumidor Produto de excelente qualidade, papel higiênico Folha Leve, Folha Simples e Folha Dupla Você é comerciante e esse testemunhal é direcionado para você Porque daqui para frente, o pessoal vai começar a assistir nosso programa As donas de casa e vão começar a exigir Está aí o nome do papel, Folha Leve Você encontra no Destro Macro Atacado e nos clientes do Destro Macro Atacado Qual o telefone? 2101-2000 Destro Macro Atacado Só somos fortes Juntos nós e o comerciante somos invencíveis Destro Macro Atacado Distribuindo confiança Destro Macro Atacado